Então o malta avisa mais o vídeo, já viram o nome do vídeo, hoje é a raia e o jantar de Natal do Joel Temos aqui a máquina pronta, vamos só aqui dissolver, quando chegar velhinho é lixado, não, estou a brincar Uma semana complicada, meio doente, vamos carregar a bicicleta e ver o que é que eles prepararam para esta raia de Natal e aniversário deles Já cá estamos, hoje não fui o primeiro Deixa-me perguntar, já deve ter encomendado mas com jeito em que vai dizer o que te esqueci Não, não Espaneleira do costume, as suas merda, vai estás a pôr a brilhantina pia para andar no bike Não, é só para lhe tirar uma foto O Stamin é novo Mas eu tenho uma roda ou não? Oh Ruben Estou de confiar em ti caralho Eu gosto de ser um atleta, atleta, sou atleta É, eu preciso de ter as merdas e tradições caralho Eu preciso de ter as merdas e tradições caralho Epa, tu não és atleta, mas... É, é Tu tens de contratar mecânico És tu Não Mas tem jeito Vai direto lá Vai voar uma descidazinha Tens que lá ir? Já é essa pedra de sapato? Já mostrei uma terceira Dá-lhe, dá-lhe 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 Dá-lhe, vou meter a terceira dimantina Não Foda-lhe Caralho Caralho Além deles Puxa, cadela velha Caralho N Va-lhe Tens que Arras Caralho Caralho Cad also Ou Vamos lá. 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 Vamos lá.